É desse jeito, conexão VLP, tá ligado? NC, yo Ô irmão, escute essa realidade É segundo o que vivemos, só de maldade Que a paz vai prosperar, vai clarear Para aqueles que tem fé naquele lá de cima Tem chances que estão na perdição Na ilusão da pedra, na depressão Para quem não soube o cigarro Na sequência, o baseado O mesmo a ser feito foi direto por esse lado Veja a lata, é o último caso Da onde realmente você tá aprofundado Entrega sua vida, uma pedra é embaçado Começa a fazer fuleiragem no próprio bairro Começa a andar relaxado Que nem um bar, eu fui numa pedra grudado Obrigado, pessoal Só que você tem certeza que faz a fortesidade Isso aqui é a minha Muitos te drogando A peste vai te passar O senso aqui, irmão A ilusão da cabeça é uma perda, mano Que você dá uma perda Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Sei que é difícil Pra muita gente Que tá usando Esse torpecente Isso daí Veio pra destruir Tira sua vida Cria sequelas e aí Essa porra de pedra maldita Que tira a vida E destrói a família Na periferia Muita gente Entra como um inocente Tomando um cigarrinho Depois do demente Tá ligado que eu sou Aqui da favela Tem muitos aqui Virar casqueiro Já era Começou com uma grícia Depois com duas Daqui a pouco vejo a lata E tá na rua Liga com Sua própria mulher Estou a sua família Né Zé? O que que é esse irmão? Saia dessa ilusão Vida maldita Que vai te levar Rapidinho com o caixão Tá ligado né irmão? Por isso que eu digo pra você Que Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Nenhuma droga tem disfarce Não importa a cor Não importa a classe Classe Não importa a cor Não importa a classe Classe Não importa a cor Não importa a classe Classe Pode crer na humildade LC Colecção VLP Tá ligado mano Tá bom mano Não importa a sua ideia Dessas barucas Não importa a sua ideia Dessas barucas Dessas barucas Dessas barucas Dessas barucas Dessas barucas Dessas barucas